Você já imaginou reunir as principais informações sobre comércio exterior, investimentos, ferramentas de apoio a empresários e oportunidades de negócios em um só lugar? Esse lugar agora existe e é o Guia de Comércio Exterior e Investimento Brasil Export, uma iniciativa inédita do governo federal que reúne, numa única plataforma, informações de diversos órgãos brasileiros dedicados ao assunto. O Brasil Export disponibiliza o conteúdo de mais de 10 portais em um único espaço de maneira eficiente, eliminando o excesso de canais de comunicação e a duplicidade de mensagens desses órgãos. Ele foi criado para você, usuário, fazer consultas e pesquisas de forma mais fácil, e tudo isso em um ambiente multimídia simplificado. No Brasil Export você também acessa informações de sites nacionais e internacionais ou tira dúvidas online com o Comex Responde, com o apoio de 23 órgãos que atuam nas áreas de comércio exterior e de investimento. Pelo site você ainda acessa o portal Syscomex, que integra os diversos sistemas operacionais de exportação e importação. Com uma marca de fácil assimilação e disponível em três idiomas, o Brasil Export aumenta a visibilidade das empresas brasileiras no exterior, favorecendo novos negócios e divulgando oportunidades de investimento no Brasil e em outros países. A criação do Brasil Export se baseou em uma comparação com os melhores sites do gênero no mundo, seguindo as tendências de simplificação de interfaces e de padronização de layout. Essa nova plataforma é o resultado do trabalho conjunto entre os Ministérios das Relações Exteriores, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Esse é o Brasil Export, o novo site de comércio exterior e de atração de investimentos do Governo Federal. Acesse www.brasilexporte.gov.br